Música O show vai pegar, começou a partir de agora Aí já vai Cão de Vânia que representa aí agora o grupo Noel A equipe de São João Batista já vai aí Aí já vai na boiada que come ração no tribo Passou a volta, Cão de Vânia vai lá Aí já volta agora, volta Roger, Cão de Vânia, eu tô contigo São João Batista, o Brasil tá contigo, segura Cidade, é a Nutribank da ração boa pra bovinos Aí já vai Voz, passou a volta no protetor, o trabalho é perfeito, tá na tua mão, segura Olha o Eugênio O Boi já o Trisor Bruno Silva, o Paqui Maísa já desce a cerâmica, São Francisco vai na mochila O bicho pega, prepara a Giovani pra voltar, volta a Giovani Dá lança não, última chance, última chance pro Boi correr Aí já vai, vai descendo, ó Boi lá, pode virar não O Eugênio já, tudo isso, o Boi já partiu, o Boi pegou, parou mais uma vez Vai dificultando pra Bruno Silva, Delvano Almeida, agora já partiu, vassando com a São Francisco Valor, hein, hein, Giovani voltando, vai Bruno Silva Passou a volta no protetor, agora o Zé Doca tá contigo, eu quero ver, segura, garoto Zé Partiu, vem Maria, já o Trisor, sangue aberta, Valor Ele já desce, Ailton, trabalha, Delvano Almeida, já desce aqui, BQG, apresenta a Giglaus E Delvano voltando, Ailton descendo, passou a volta, tá na tua mão, segura Zé Zero Vem o nome aí, vai o grupo, a terra mata, já vai no Calheira descendo Convida pra setembro, pra quarta semana, a super vaqueada do Alas, São Pedro Aí o Calheira, 110 pra faixa, segura, galo Zero Vem, volta a reinauguração, já volta com nova estrutura, Nova Acara, o Parque Noel Aí já vai pro Divano, botando o produto Zorro, passou a volta, vai Rafael, seu lado descendo Vem, Giovani voltando, vai pro Divano, tá na tua mão, segura, garoto Zero Volta, Delvano Almeida, vai aí, passou a volta no protetor, é pra fazer valer, tá na tua mão, segura Olha o gol Ele já autorizou o sangue aberto, vai, Giovani, vai, Giovani, é pai e filho descendo Ele já desce, passou a volta no protetor, trabalha perfeito, vai, Giovani descendo E assim, Giovani Maranhão, passou a volta, é pra fazer valer, tá na tua mão, garoto Zero Ele já autorizou, autorizou o Giovani Almeida, vai lá, garoto, o Maranhão tá contigo, o Zé Doc, o Brasil tá contigo aí Ele já passou a volta no protetor, sensacional, e é pra fazer valer, eu quero ver o Zé Doc explodir na gola, bate pra mão E aí E aí